A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deu início, na manhã deste dia 7 de junho, a Operação Corpus Christi 2023, a qual ocorrerá até o próximo dia 11. Com foco na prevenção criminal e na prevenção de sinistros de trânsito, serão realizadas diversas abordagens, sobretudo com a utilização do aparelho etilômetro. Motorista, seja prudente, respeite as leis de trânsito. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.